E aí Saudações, eu sou o Pai André Silva, estou aqui para te ajudar, quero que tudo dê certo e você agora, quero que escolha uma carta, pense a sua pergunta e escolha uma carta depois vem fazer uma consulta conosco, cartas Buzi Tarô, será um prazer te receber número do WhatsApp 5532991848102 Bom, agora eu quero que você pense a sua pergunta e escolha uma carta, você tem três opções a primeira, riqueza, está muito bom, a positividade na sua pergunta aí, para a resposta, positividade no relacionamento e um momento bom para você acumular dinheiro, tem dinheiro chegando, parabéns Segundo, transição, mudança, as coisas acontecendo, tem uma pessoa para chegar, resposta positiva nos seus relacionamentos, no que se refere ao sucesso e otimismo Terceira opção, cuidado com fofó, cuidado com julgamentos e cuidado com gente com energia negativa para ficar criticando os outros, se afaste disso, tá bom, resposta negativa no seu sim ou não e afaste de problemas com gente falando, se estão falando de alguém vão falar de você Muito bem, reflita isso aí, vem fazer uma consulta conosco, WhatsApp 5532991848102 Muito sucesso para você, te aguardo, axé cara, vamos ver uma consulta, общa